Livro Jesus de Nazaré, o avatar do amor pelo espírito ramatiz Jesus, o Messias, espírito angélico, ilumina a humanidade da terra, personagem confundível e de maior magnitude que já caminhou pela face do rosto, biografado por centenas de milhares de escritores e idolatrado por bilhões de seres de ser, com a sua projeção no cenário mundial, com a sua verdadeira missão entre os homens, qual é a extraordinária força que mantém vítua atuante junto aos fiéis das diversas religiões que proliferam após mais de dois mil anos do seu desencarne. As respostas para estes e outros questionamentos sobre o homem Deus ser um evangelista e ainda Livro Jesus de Nazaré, o avatar do amor pelo espírito ramatiz Curte, comente e compartilhe Livro Jesus Cristo pelo professor Helicot Este livro abordaremos a respeito de tudo o que foi dito dois mil anos atrás Citei em outro livro sobre tudo o que foi feito há 3.300 anos sobre o faraó Akinaton que morreu assassinado E assim caminha a humanidade Contei a história da 18ª dinastia Essa foi a primeira tentativa de se aplicar a mecânica quântica para a população Temos este resultado toda vez que se tenta explicar a mecânica quântica Veremos se neste século XXI algo mudará Por enquanto não, a reação que as pessoas e a mídia mundial tem em relação ao filme Quem Somos Nós é a pior possível E é como queimar na fogueira Livro Jesus Cristo pelo professor Helicot Estou excelente livro, curte, comente e compartilhe Livro Jerusalém libertada pelo médico Rafael Américo Ranieri Pelo espírito de Humberto de Campos Estou antecipadamente prevendo O que não dirá O leitor amigo desta nova aventura A que me propôs Já não basta o espírito do pobre Humberto de Campos Um só médio Tem ele necessidade de procurar aqui ou ali Outra organização médium única Com que fim já não bastam as complicações de que se reveste a vida humana E ainda teremos que enfrentar mais este problema harto Proposto Por entidade versátil do além O que nos pedirá Ele agora Após tudo que já pediu Não será exigido demais de nossa paciência Livro Jerusalém libertada pelo médico Rafael Américo Ranieri Pelo espírito Humberto de Campos Curte, comente e compartilhe Livro Jesus e o Evangelho É a luz da psicologia profunda Pelo médio alto franco Pelo espírito Joano de Ângeles Autor espiritual na história De grandeza questionável Ressalta Jesus Como mais notável Cedo a história da humanidade Muitos já se inscrevam sobre Jesus E seu Evangelho Mas ainda Há muito a falar E a examinar em torno dele E da sua mensagem Principalmente no momento atual De convulsões Que o planeta atravessa Joano de Ângeles Celebrando os dois mil anos Do nascimento de Jesus Aponta a voz do mestre Maior alcançando os ouvidos De todos aqueles que sofrem Os que ou que aspiram Pelos ideais De beleza e de felicidade Emulando-os em prosseguimento Em prosseguimento A tarefa em Autossuperação Livro Jesus e o Evangelho A luz da psicologia profunda Pelo médio Valdo Franco Pelo espírito Joana de Ângeles Curte, comente e compartilhe Direito Obrigado.